Bom, então a repercussão por não cumprimento de continualidades. Nós estamos no mês de setembro, que é um mês onde a gente tem repercussão referente ao tanto acompanhamento de saúde, tanto acompanhamento de educação. E existem alguns efeitos no benefício das famílias, né? Um primeiro efeito no benefício da família é o alerta, que o benefício, ou advertência, né? Que o benefício é recebido normalmente, porém a família recebe um aviso, um alerta. Então, não existe um impacto no benefício nesse primeiro momento onde a família não cumpriu continualidades, existe apenas um aviso, um alerta para a família. É um segundo efeito, que é o bloqueio, que é quando o benefício é bloqueado no mês da repercussão, ou seja, durante 30 dias, porém ele é gerado e aí a família consegue sacar esse benefício no mês seguinte, né? E a suspensão, que é quando o benefício não é gerado e a família fica sem receber aí durante o período que o benefício foi suspenso. E também, por último, nós temos o cancelamento, né? Que é quando o benefício é cancelado, caso a família tenha suspensões no benefício reiteradas por um período acima de 12 meses. Essa é uma regra bem específica, né? Da gestão das funcionalidades, que ela está descrita na nossa portaria vigente, que é a portaria 766. E lembrando que nessa fase, né? Cancelar o benefício por não acesso à saúde e educação é o agravamento da desproteção social. Então, de fato, nós não queremos que chegue nessa fase do cancelamento, essa família desbeneficiária do bolso, nem que ela evolua nesses efeitos em relação ao não cumprimento de continualidades. Isso significa, de fato, o agravamento da desproteção social. As famílias estão deixando de receber o benefício por não acessar serviços básicos, como os serviços de saúde e educação, que a gente estipula nas condicionalidades. Então, por isso é muito importante, né? Que a nossa rede esteja acompanhando essas famílias de perto, para que elas consigam retomar o seu acesso ao serviço de saúde e educação e não ter impacto no benefício do programa. Então, após a divulgação do resultado da repercussão, na primeira semana dos meses em que houver repercussão, as famílias que tiverem justificativa para o não cumprimento de continualidades podem procurar a gestão municipal do programa para solicitar o recurso no sistema de continualidades. Eu vou falar um pouquinho depois sobre o recurso.